Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Agora, é engraçado, né? Porque quando esse cara chegou na Ucrânia, todo mundo... Ah, o sniper! O sniper mata 40 por dia! Você brigar com o Russo, a conversa... Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem um livro, é muito bom, chama-se Águia Pousou, do Jack Higgins. Tem um coronel lá, ele perdeu um braço, perdeu um olho, né? Ele era coronel de infantaria. E ele conta, uma hora ele fala o seguinte, será que nós, que estivemos no fronte leste, nunca vamos esquecer daquilo? Foi o horror. A guerra no leste da Europa, a guerra nas estepes russas, foi o horror. Foi o horror. O livro...